Eu recomendo também, olha lá, o lego e o negocinho da patrulha canina, que bosta é essa. Esse negócio aqui é pra adulto, cara, ele é pra baixo. O melhor do mercado dele, nós estamos perdendo que é os comentários e os caras fazendo uns perguntas uma baita gente que a outra, ela solta a imagem. Puta que é. Só outra imagem? O cara, pelo menos o vendedor é tão gente boa que ele conseguiu raciocinar com um cara, porque se eu tivesse visto essa bosta dessa pergunta eu teria denunciado o miserável, mas aí o cara... Isso, amigo, isso somente tem esse amarelo, o cara entendeu o que, o cara, só o que tem na imagem já tá certo, mas eu não quero entender essa bosta, cara. Isso só tá ruim imagem, meu Deus. Adiós. Adiós. Adiós.